Quando você tem problema na visão central, você vai colocar o óculos, você pode tampar o molho para ficar mais fácil, fazer um molho de cada vez, e descobre exatamente onde está o seu problema na visão central. Então você vai descobrir exatamente onde é essa lesão, pode ser por degeneração macular, retinose, retinopatia, toxoplasmose, enfim. Você quer trabalhar essa região dessa mancha. Pode até ser uma mancha um pouco mais deslocada do centro, mas você quer trabalhar essa mancha. E aí você descobre onde ela está e você coloca o dedo. Vamos supor que ela está aqui, descobri que ela está aqui. Aí você tira o óculos, mantém o seu dedo, e você descobriu exatamente qual é o ponto da sua lesão. Você vai fechar tudo, pode ser que uma fita isolante é até melhor que a ficar crepe, tá? E você vai deixar aberto aqui só o ponto exato de onde estava a sua dificuldade. Nesse caso aqui eu vou cobrir, eu estou dando um exemplo, tá? Porque eu não tenho dificuldade na visão central, mas se você tem, eu estou dando um exemplo. Você vai ajustando até chegar, só vai ficar livre, e aí você pode usar um tampão aqui, ou um cartão, ou cobrir todo esse, ou então fazer igual nesse olho aqui. Aí você cobre esse olho e faz esse, você vai ficar com esses dois pontinhos livres, da visão central ou da visão que você quer trabalhar. Se você tem uma lesão na visão central, você pode fazer isso, ou um pouco afastada da visão central, você pode fazer isso, jogar bolinha, estimular com luzes exatamente nesse pontinho aqui. Esse óculos ajuda em tudo, ele ajuda sim a você ficar menos dependente. O que ajuda a diminuir grau é todo o programa junto, não é? Programa para miopia, programa para miometropia, programa para astigmatismo. Se você faz tudo bonitinho, é isso que vai ajudar a diminuir o grau. Esse aqui vai te ajudar a diminuir a dependência dos óculos, e aqui é um auxiliar no seu foco, que você pode usar, mesmo se você não tem isso no seu programa, você pode usar para auxiliar o seu foco.